Fala, mergulhador! Você está começando ou pensando em começar a estudar Java? Então, talvez você já tenha ouvido falar da máquina virtual Java, ou JVM, certo? Mas talvez você não conheça como ela funciona, que ela pode rodar códigos de várias outras linguagens diferentes do Java, e talvez você já tenha ouvido falar que a JVM deixa o Java muito lento. Meu nome é Thiago Faria, e nesse vídeo eu vou te ensinar o que é essa tal de máquina virtual e esclarecer definitivamente como ela funciona, e por que ela é tão importante para rodar aplicações Java. Mas antes de mergulhar nesse assunto, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, porque a gente sempre publica conteúdos de programação Java, e eu acho que você não vai querer perder mais nenhum conteúdo nosso aqui, né? Bom, Java é uma linguagem pré-compilada. Isso significa que, para executar aplicações Java em um computador, nós precisamos de um software para intermediar e traduzir um código pré-compilado para a linguagem nativa da máquina. Esse software é chamado de JVM, em português, uma máquina virtual Java. Ou seja, o computador que vai rodar o sistema desenvolvido em Java precisa ter uma JVM instalada. Mas, antes de te explicar como funciona esse processo com a JVM, vamos só fazer uma revisão rápida de como funciona o desenvolvimento e execução de programas que são compilados. Por exemplo, quando você desenvolve um programa usando a linguagem C, você deve usar um compilador que transforma o código-fonte para binário em linguagem nativa compatível com o sistema operacional e a arquitetura do processador onde o programa vai ser executado. Isso quer dizer que o binário gerado conhece todos os detalhes do sistema operacional e hardware para fazer o software funcionar. Esse binário, então, é executado no sistema operacional para o qual ele foi compilado. Se você precisar rodar o mesmo programa em outro sistema operacional ou tipos de processadores diferentes, você vai precisar de um compilador com essas especificações para compilar novamente o programa. Não é incomum precisar fazer alterações no código-fonte para isso ser possível, ou seja, você pode ter um trabalho extra para implementar alguns ajustes e testar no novo sistema operacional. Para simplificar esse processo, que existe a Java Virtual Machine, A JVM é um software que emula uma máquina física e permite que a gente execute aplicações usando códigos pré-compilados. Ela faz gerenciamento de memória, processos, segurança, arquivos, etc. Graças a ela, você não precisa se preocupar em programar pensando no sistema operacional ou na arquitetura do processador. Quando compilamos um código-fonte Java, um arquivo chamado de bytecode é gerado. Ele é um arquivo intermediário que não é muito legível aos programadores e também não é executável diretamente no sistema operacional. Apenas a JVM consegue entender o bytecode e traduzir as instruções contidas dentro dele em instruções nativas do sistema operacional. Dessa forma, um único programa compilado para bytecode pode ser executado em qualquer sistema operacional desde que você possua a JVM compatível para ele. Por exemplo, se você quiser executar um programa desenvolvido com Java no Windows, basta ter uma JVM para o Windows instalado em seu computador. Se quiser rodar no Mac OS ou Linux, simplesmente instale uma JVM para esses sistemas operacionais. Você não precisa fazer mais nada além disso. É importante que você entenda que não existe nenhuma relação entre a linguagem Java e o bytecode. Um programa escrito em outra linguagem também pode ser compilado para o mesmo bytecode e executado na JVM. Então, Java é apenas a linguagem padrão da plataforma e a mais usada hoje em dia. Por exemplo, se você quiser programar em Kotlin, também pode gerar o mesmo tipo de bytecode que é executado pela JVM. E agora você pode estar me perguntando, mas, Thiago, tudo isso não vai deixar meus programas mais lentos? Essa é uma boa pergunta. Quando um bytecode é executado, a JVM faz uma interpretação dele. Isso torna, sim, a execução mais lenta quando comparamos com a compilação para código nativo da máquina. Mas esse problema é minimizado pelo compilador DIT, ou Just-in-Time Compiler. Esse compilador DIT pode transformar instruções do bytecode em código nativo de máquina durante a execução do programa, se ele achar necessário, como, por exemplo, quando um código é executado repetidas vezes. A performance é melhorada de forma considerável por causa dessa técnica usada na JVM, chegando a ser até mais rápido que códigos compilados nativamente em alguns casos. E aproveitando que estamos falando de desenvolvimento Java, eu quero te convidar para participar do Mergulho Spring REST, que é um curso online e gratuito que nós promovemos algumas vezes no ano. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que as inscrições estejam abertas. Então, confere lá. E também eu quero te convidar para entrar para a lista de espera da nossa imersão online que está em desenvolvimento e será lançada em breve, chamada Especialista Java, que será um curso pago, onde nós vamos mergulhar fundo e você vai se tornar um especialista em Java, mesmo que esteja no absoluto zero na linguagem. Vai ser o conteúdo mais completo da linguagem Java que você vai encontrar no mercado com um conteúdo muito denso. Eu também vou deixar o link para a lista de espera aqui na descrição, beleza? Então é isso aí. Um abraço e até mais! E aí E aí Vamos lá.